Não precisa botar álcool escuro aqui? Precisa, tá muito claro, Davi. Olha lá como tá claro. Vai ficar de noite. Segura aí que a vovó vai filmar aqui o barco, ó. Olha lá, a vovó vai mostrar o barco. Aquele de longe? Aquele aqui, ó. Não, vou mostrar esse aqui pra depois da mamãe ver. Aquele de longe? Esse brilhão? Não tá de noite. Não, tá de dia, você não tá vendo? Olha lá a ponte. Olha lá os carros passando em cima da ponte, Davi. Tá vendo os carros pequenininhos? E o navio grande? Olha lá o navio lá. Tá vendo? Esse navio. Olha, olha aqui. E aqui. Ali é outro navio. E um barquinho pequenininho perto do navio. Tenha cada um call pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.